Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Ei, onde está você agora? E quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Ei, onde está você agora? Ei, onde está você agora? E aí E aí E aí E aí E aí